Alexandre XRE300 Olha o paredão ali Vamos ver quem está puxando Olha a música Eita bagaceira Aqui estamos na cidade de Piaçabuçu Aqui é logo a entrada da cidade Aí você Você chegar aqui e você veio por Por exemplo, veio por Coruripe Entrou em Piaçabuçu Aí vamos achar o caminho Para você seguir para Penedo Porque você passa por dentro Não tem como Você passa por dentro da cidade aqui E aqui estamos com o modo turismo ativado Seguindo aqui à esquerda Você pode ir para Para a margem do Rio São Francisco Tem restaurantes Tem pousada E tem o porto onde você pode alugar um barco E ir lá para Foz E aí E aí E aí E aí E aí Vem o carro da polícia Virado na gota Eita, pulou o quebra-mola O negócio é sério Polícia não, é bombeiros Pode ser apoio a salvamento O pessoal toma todas e vai pro mar E pode ser que se afogue Aqui na cidade de Giaçabuçu E também lá onde a gente está Pontal do Peba É comum É uma cidade bem tranquila A praia quase deserta Pouco visitada E nessa época de festa, carnaval É um feriadão prolongado Aí vem muita gente de fora Fazer varaneio aqui Inclusive eu estou aqui também Acho que é a primeira vez que eu cortei Na segunda marcha Aitone é desse tipo Ele fica andando devagarinho 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 Daqui a pouco Me dói da cabeção E dá-la esticada Pronto, aqui é só seguir em frente O mais chatinho já passou Que era ali Na cidade, né? Mas nada que um GPS Não consiga atrapalhar Meu gajo falando de GPS O GPS Em alguns momentos ajuda Em outros momentos ele só atrapalha Uma vez eu fui pra Jussara, né? A primeira vez que eu fui Aqui de carro Ele botei o GPS Aí ele me levou Corretamente até Até no bairro, né? Lá de Pajussara Na cidade de Maceió Mas pra chegar no local Que eu queria Ele mandava eu ir pela contramão Passando por dentro de um lugar Meio estranho Aí eu me arretei Desliguei Desliguei Como é que chama? Eu cancelei a rota, né? E deixei ele só exibindo o mapa E a posição onde eu estava Naquele momento Aí eu me guiei pelo mapa E cheguei onde eu queria Aqui é o limite do município, né? Que é só do sul Ou não Só um pórtico da cidade Que é um povoado O Rio São Francisco Aí a nossa esquerda Nós sempre vamos De Piaçabuçu Pra Penedo Vamos sempre paralelo ao Rio Pois tanto Piaçabuçu Quanto Penedo São cidades À margem do Rio São Francisco Poderíamos fazer Esse passeio de barco Eu não tenho certeza Se o Rio é navegável Até lá Até lá em Penedo Mas eu acredito que sim Que eu já ouvi falar De passeios De lá de Penedo Até a Foz Tem catamarã Que sai de lá E vem pra fora Então ele é Navegável Eu sei que lá em Piranhas Que também é uma cidade À margem do Rio São Francisco Tem alguns trechos Que não são navegáveis Tem pedras no rio O rio está muito baixo E também tem a represa A represa de Xinguó Aí não tem como passar Pela represa Se você fosse fazer um passeio De barco pelo rio Você teria que mudar De embarcação Várias vezes Onde tem os pontos Como represas Aconselho é você Visitar Alguma cidade Turística À margem do Rio Do Rio São Francisco Porque é muito bonito Cara Eu já fui aqui pra Piaçabuçu Penedo E Piranhas E bem pertinho de Piranhas Canindé de São Francisco Que já é no lado de Sergipe Cada lugar melhor do que o outro A culinária local Que é a base de frutos Do rio Os peixes O pessoal sabe fazer uma peixada Como Daquelas Muito boa Lá em Piranhas Nós fomos fazer O passeio nos cânions Do São Francisco A gente vai até a represa De Xinguó Aí lá tem um porto Com agência de turismo Com os catamarãs Aí pega o catamarã lá E vai Aí faz o passeio pela represa Aí o rio começa a estreitar E tem a área de cânions Os paredões rochosos Que é de uma beleza ímpar E ele atraca no local lá Que é possível você mergulhar Inclusive para quem não sabe nadar Tem como se fosse um cercado Tem os limites E também Em profundidade Também tem uma Uma proteção Além dos coletes Salva-vidas E daqueles acessórios Que o pessoal chama de macarrão Que ajuda a boiar Aí eu não sou Experiente em nadar Eu só nado daqui pra ali Negócio de 2, 3 metros E já canso Seria bom eu fazer Fazer natação Aí eu usei o colete E usei esses acessórios Que o pessoal chama de macarrão Aí fiquei à vontade Brincando lá na água do rio É só É só Dez minutinhos de vídeo Vou encerrá-lo aqui E voltaremos Amanhã Valeu, deixa a tona ir embora